Meu nome é Hemologia, Feiticeiros da Quimbaromaleia. Ao longo dos anos, eu venho defendendo uma ideologia que muitas vezes é rechaçada por pessoas que ou praticam ou apoiam a marmotagem. Não existe divindade nenhuma, de nenhum culto, seja Umbanda, Quimbanda, Candomblé, seja qualquer, recebe diploma e título. Quando o médium, mesmo assim, estando incorporado ou não estando incorporado, não existe diploma para o espírito. Isso aí é invenção da cabeça das pessoas. Mas, veja bem, o espírito não tem necessidade de receber nenhum diploma. O espírito, a coisa já está clara. É a oferenda, é os rituais, é a coisa que é de valor para eles, não um pedaço de papel. Então, quando a gente vê na internet, como eu vi, o Omolu recebendo diploma. diploma, diploma, o médium incorporado de Omolu recebendo diploma. Não, isso aí está completamente errado. Infelizmente, a religião chegou a esse patamar e não compactue com a mentira.